Seja muito bem-vindo a mais um jogo das escolhas, edição animais. Você só vai poder escolher uma opção. Deixe as suas preferências aqui nos comentários. Este é mais um desafio do Pai do Quiz. E agora que você já é inscrito no canal, vamos começar. Número 1 O que você prefere? Gato ou cachorro? Número 2 O que você prefere? Tartaruga ou hamster? Número 3 O que você prefere? Rato ou cobra? Número 4 O que você prefere? Leão ou pantera? Número 5 O que você prefere? Orca ou golfinho? Número 6 O que você prefere? Gavião ou coruja? Número 7 O que você prefere? Jacaré ou hiena? Número 8 Número 8 O que você prefere? Formigo ou gafanhoto? Número 9 O que você prefere? Canário ou beija-flor? Número 10 O que você prefere? Coelho ou papagaio? Número 11 O que você prefere? O que você prefere? Camaleão ou iguana? Número 12 O que você prefere? Papagaio ou gaivota? Número 11 Número 11 Número 13 O que você prefere? Galinha ou pato? Número 14 O que você prefere? Elefante ou girafa? Número 15 O que você prefere? Cuiote ou papaléguas? Número 16 Número 16 O que você prefere? Gorila ou chimpanzé? Número 17 O que você prefere? Tubarão ou tigre? Número 16 Número 18 O que você prefere? Abelha ou mosca? Número 19 O que você prefere? Aranha ou escorpião? Número 18 Número 20 O que você prefere? Avestruz ou lhama? Número 21 O que você prefere? Barata ou morcego? Número 22 Número 22 O que você prefere? Vaca ou cavalo? Número 23 O que você prefere? Porco ou boi? Porco ou boi? Número 24 O que você prefere? Bode ou búfalo? Número 25 Número 25 O que você prefere? Borboleta ou joaninha? Número 26 O que você prefere? Burro ou camelo? Número 26 O que você prefere? Número 26 Número 26 O que você prefere? Caracol ou caranguejo? O que você prefere? Minhoca ou centopeia? O que você prefere? Cupim ou gambá? O que você prefere? Gama ou guaxinim? Javali ou suricato? O que você prefere? Hipopótamo ou sapo? O que você prefere? Javali ou suricato? O que você prefere? Polvo ou lula? O que você prefere? O que você prefere? Mammute ou tiranossauro rex? Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também.